Oh Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Oh, lá não tenho como me perder Oh, mas aqui eu tenho que vencer Oh Nova Jerusalém Falta pouco pra lhe ver Oh, ao invés de espiar você Deus revelou pra João um pouco de você Sei que Deus já enviou Maná Depois da luta, minha recompensa vem Adoro aquele que veio me libertar Com Ele a chave da cidade está Oh Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Oh, lá não tenho como me perder Oh, mas aqui eu tenho que vencer Oh Nova Jerusalém Falta pouco pra lhe ver Oh, ao invés de espiar você Deus revelou pra João um pouco de você E sei que Deus já enviou Maná Um deserto para alimentar Sua casa que sofreu Mas dessa vez O povo vivo Ele enviou Para ser o meu libertador No Egito No Egito me buscou Meu céu Meu céu Meu céu Nova Jerusalém Depois da luta Minha recompensa vem Adoro aquele que veio me libertar Com Ele a chave da cidade está Nova Jerusalém Nova Jerusalém Céu lindo céu Sonho com você Sonho com você Sonho com você Sonho com você Eu sonho, eu sonho com você Meu céu, meu céu, Nova Jerusalém Depois da luta, minha recompensa vem Adoro aquele que veio me libertar Com ele a chave da cidade está Jerusalém, Jerusalém Jerusalém